Bem-vindos aos vídeos curtinhos do Anjo Sobrenatural. Meu nome é Patrícia e hoje a gente vai conhecer o Museu das Múmias, na cidade de Guanajuato, no México. São 111 corpos de pessoas que foram enterradas no cemitério da cidade e tiveram seus corpos preservados por conta da sedimentação do solo. Rico em nitrato, o que possibilitou que os corpos ficassem intactos apesar do tempo. Com a extinção do cemitério, os corpos foram removidos do local e inseridos no museu. Procurar este museu é uma experiência perturbadora e inquietante para um visitante estrangeiro. Mas lembre-se que o conceito de morte no México é muito diferente de outros países e são precisamente áreas como esta que tornam este país tão fascinante. E aí, você visitaria este museu? Teria coragem? Conta pra gente aí nos comentários qual a sua opinião. Tchau! 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 Tchau!